Começou com uma conversa lá atrás do nosso Coordenador de Elétrica, Engenheiro Everton, com também um ex-aluno da Facens, da CPFL, a necessidade de formação de pessoas usando equipamentos de última geração. Hoje a gente tem novos, os controles das subestações eram tradicionalmente um padrão e agora estamos partindo com um novo digital, etc. Então a Nari, que por sorte nossa, é vizinha nossa em Sorocaba aqui, e a CPFL, resolvendo fazer um projeto junto com a Facens, de não só doar equipamento de controle e, num segundo momento, uma própria subestação de treinamento, tanto treinar os seus técnicos que já fazem isso nos equipamentos tradicionais, no equipamento moderno, digital, de última geração, como também os nossos alunos têm acesso a esses equipamentos. E esse sonho realizado hoje aqui, por um pontapé inicial, é a soma de esforço de três grandes entidades no ensino de formação de pessoas, como foi dito aqui hoje, dos cidadãos. Quando você soma a academia com a concessionária e a indústria juntos, de pessoas muito bem-intencionadas, motivadas, que trazem o conhecimento e que têm no seu objetivo principal, no seu propósito, formar pessoas, então a gente vê aqui uma grande oportunidade de estarmos formando os grandes profissionais, não só para a concessionária, mas também para a indústria, para o mercado e formando cidadãos. E é uma parceria semelhante às outras que nós temos, cada uma com sua peculiaridade, mas sempre buscando que o nosso aluno esteja preparado no mundo do século XXI, para as tecnologias, para as empresas, para que ele saia realmente preparado. Como eu estava falando, a três-parties cooperação é uma muito importante cooperação de três-parties, incluindo a universidade, incluindo a high-tech comunidade, incluindo a final cliente, como CPFL. Então, certos três-parties, o Win-Win e o CIDR, vai ser cooperado por cada um, e podemos desenvolver e beneficiar juntos, e também, no final, aumentar o trabalho de total tecnológico. E também, para essas estruturas de construção, também é o começo dos três-parties cooperação. Eu acredito que, no futuro, nós vamos investir mais e mais para fazer essas cooperações mais e mais melhor. E também, no futuro, nós vamos investir mais e mais para fazer isso. E aí E aí E aí E aí E aí